Gol de repito, artilheiro do Corinthians na Copa do Brasil, gol. Rony, me dá sua camisa! E ganhou! Tá aí. O cara escreveu, Rony, fui seu professor. Tava, Rony, fui seu professor, me dá sua camisa. Pô, que imagem, hein? Parabéns, Rony, por entender a importância não só de um corintiano na arquibancada torcendo...